Música Fala ai galera da Omega dos Games Beleza com vocês é quem está falando Rafael e hoje galera Estou aqui trazendo mais um vídeo Para vocês Hoje aqui a estreia do novo Quadro do FIFA 14 galera Um quadro ai muito legal, acho que vocês vão gostar Bastante Pelo título vocês já sabem O FIFA 14 Ultimate Team O modo online Do FIFA É um modo muito divertido Muito interativo com as outras pessoas Que jogam também Bem bacana Podemos dizer que é um modo carreira Dirigente É modo carreira treinador Só que meio que Mais fácil, mais dinâmico Mais rápido e online É uma coisa bem legal Você pode comprar jogadores De outras pessoas Você pode vender os seus jogadores também Cara, então é muito legal mesmo Acho que vocês vão gostar Para quem não conhece Esse modo Ele só se encontra No FIFA 14 Assim Ele só se encontra Ele se encontra Em todos os FIFA 14 Porém você só pode jogar ele online Então não tem como você jogar O Ultimate Team Offline Beleza É uma informação que eu já quero passar Para vocês Porque Tem gente aí que já me pergunta Pô Rafael Eu não consigo jogar o meu Então Mas é isso aí Não dá para jogar o Ultimate Team Offline Firmeza Então Só online Beleza Bom Já dei uma explicada básica No modo É mais ou menos assim Galera Tem 10 divisões Podemos olhar aqui Online Season Temos 10 divisões E Lógico Você pode Passar de divisão Você pode subir de divisão À medida que você vai conseguindo O certo número de pontos E você também pode ser rebaixado E você vai jogando com o seu time aqui Cadê o meu time? Esse meu time aqui Que eu acabei de abrir O primeiro Vamos dizer aí O primeiro pack O pack que já vem Já vem com os seus times Com os seus jogadores Melhor dizendo E beleza Aqui tem algumas informações O FIFA dá um bom tutorial Pena que é meio inglês Então não dá para entender Entender algumas coisas Mas está bem bacana E Esse aqui é meu time Está bem fraco Anotei os jogadores aí Muito conhecidos Caramba Tá Eu já sei isso daqui Firmeza Bom Temos aqui Dá para você selecionar O treinador também E tem aquela Teammeister Teammeister Sei lá como se fala Só que é a química É a química do time Que você pode aumentar Se você colocar o jogador Na posição que ele gosta de jogar E também Que usar o time De acordo com os clubes E com a nacionalidade Dos jogadores Por exemplo Se eu montar um time só alemão Com certeza ele vai ter uma Inclusidade muito alta Uma química muito alta Beleza Bom Então é isso aí Vamos jogar uma partida Só de começo Só de zoeira mesmo Nos próximos vídeos Eu trarei Contratações Deixe aí no campo Dos comentários Também jogadores Bons e baratos Para quem joga Ultimate Team Então é isso aí Vamos jogar Não Vamos dar uma Arrumada aqui No time Rapidão Deixa eu ver aqui Como está Esse Cai cedo Aqui Ele é ST Vamos colocar ele ali Para jogar Aqui Esse daqui Está tendo química Beleza O cai cedo Ele é bom Parece ser Ele é de ouro 75 Parece ser um bom jogador E Bom Vamos jogar assim mesmo Vamos aí Só para vocês conhecerem Como é que está O game Como é que está aqui O Ultimate Team Aqui galera Tem O ranking Dos meus amigos Que jogam Ultimate Team Também Que é o Mr. Luizinho O Ghost Gabriel Que é o meu Primo aí O Ghost E tem o Ghost Piroca ali também Que é o outro perfil dele Eu acho que ele jogava também Beleza Então Vamos aí Play Vamos jogar um Online Season Que é Temporada online Onde você Compete uma temporada Com os outros As outras pessoas Os outros times online Beleza E aqui tem Eu tenho que Fazer um breve tutorial Bom Eu tenho que fazer Nove pontos Para passar Para a próxima divisão É bem fácil Na décima divisão Sendo que eu tenho Que disputar Dez jogos Ou seja De trinta pontos Eu tenho que conseguir Apenas nove Para passar Para a divisão nove E com doze pontos Eu consigo chegar Ao título Que você ganha Mais moedas Mais coins Para comprar Outros jogadores Outros jogadores Estádios Também Contratos Você tem que Comprar contratos Para os seus jogadores Beleza Vamos aí Play match Você pode ver ali Que eu tenho nove mil coins Dá para montar Um time bom Até Depois eu vejo Isso daí Direitinho Deixa eu ver aqui CB Esse CB aqui Já tem um CB aqui Vou colocar Ah não É LB aqui Por que é LB CB aqui Beleza Já informei Uma curiosidade maior Aqui Bacana Isso daí Já coloquei aqui Três franceses No meio E Vamos jogar assim mesmo Vamos lá então Rolar a pelota Está procurando Um oponente De vez em quando Demora De vez em quando Acha bem rápido Tomara que eu não pegue Um que já tenha Cristiano Ronaldo Neymar Esse pessoal aí Eu vou passar vergonha Aqui no vídeo Mas De vez em quando Você encontra galera De vez em quando Você pode encontrar Um cara que já Comprou FIFA Points Que é meio que O cash O cash do FIFA O dinheiro real Do FIFA Você pode comprar FIFA Points Para comprar Vários jogadores Vários jogadores Abrir vários packs Com vários jogadores Facilmente Bom O nome do meu time É Raymond Eleven Galera Raymond Eleven E Nossa Olha os uniformes Que vieram Vou jogar de branco Acho que é do Onsicaldas Do Onsicaldas O uniforme Que veio E Eu já estou pronto Vamos lá Vamos ver o time Da adversária Dá pra ver logo de começo Parece que o time dele É É também de início Então vai ser um jogo disputado Parece Mas pelo menos Ele tem ali Dois Jogadores de frente De ouro E parece Sem bons De um de 78 Ali O da Rússia Não sei Será que eu achava Vim Eu não sei quem é E tem um ali Um do Olympique de Marseille Que parece que é Da Tunísia Sei lá A bandeira parece Da Tunísia Mas não sei De qual time será E o Lucas entrou Se Se chuche aí Beleza Vamos aí Começar A partir aqui A estreia No Ultimate Team Do FIFA 14 Um modo Bem bacana Ixi Tá meio Legado Que legal né Vamos ver Se tiver muito legado Eu vou ter que cortar Mesmo Para as principais Partes né Ih Tá bem legado Não Sabe como melhorou Um pouco agora Eu acho que eu vou esperar Para Para mostrar O outro jogo né Melhor assim Que Esse daqui Tá mal Tá mal Esse jogo Eu volto No próximo jogo Galera Esse daqui Tá muito ruim E aí galera Beleza Bom Voltei Depois daquela Partida lá Eu joguei Aqui 15 minutos De jogo De jogo De jogo Lá do FIFA Eu fiz Três gols O cara Desistiu Levei Três pontos Aqui Para bagagem Vai ser Vão ser Muito Importante Vão ser muito Importantes Esses três pontos Para passar De Divisão Para subir De divisão E agora sim Vamos Encontrar um oponente Que esteja Com uma latência Boa né Uma boa Conexão Para jogar Velocidade Legal Consegui fazer Três gols Facilmente O cara Realmente Não jogou Legal E estava Muito Legado Mesmo Não dava Para mostrar Aquela partida Galera Não dava Mesmo Então Me desculpe Pelo Né Pelo cortezinho Mas Tinha que ser Tinha que acontecer Né Vamos ver Então Procurando Procurando Isso Achou Aí Se for Isso Então uma latência Boa Moleque Aí sim Dá para jogar Legal Jogar Com o uniforme Aqui do Onsecaudas Depois eu compro Uniforme Legal Aí Uniforme Bacana Mesmo E Vamos lá Raymond Estreando Aqui Acho que Parece que O time Do cara É bom Time Do cara É bom Time Do cara É bom Tem um Da Juventus Ali parece que É quem Aquele Do Chile Da Juventus E tem um De 75 Ali É o Bentner Não é Do Arsenal Na Dinamarca Eu acho que É o Bentner Tem um Ali do Málaga Também É o Time Do cara É bom Mas aqui No FIFA Ultimate Team Galera Já cheguei a ganhar De times Muito bons E com time Ruim Pra caramba Então rolou A bola Se por acaso Não tiver acontecendo Nada no jogo Eu vou dar um corte Para o vídeo Não ficar muito longo Né E vamos que vamos Tá aí O time do cara Só já puxou Pro meio Aqui Ih Belo passe Se não Não chegou Não chegou A bola Tá bom Pra nós Vamos lá Então galera Não deixem Deixem nos comentários Alguns jogadores Que eu possa Tá comprando É Bem baratinhos E também Jogadores Ligas Se vocês quiserem Conforme um time De uma liga Ou se não De uma determinada Nacionalidade Assim Vocês podem Estar Me É Me mandando Nos comentários Você viu que o meu goleiro Fez mó defesaça E agora A bola passou ali Pertinho Bom Esse cara deve Estar jogando Um pouco mais Um pouco mais Tempo já O time de time Porque O time dele já Tem jogadores Mais ou menos Mais ou menos Jogadores bons até Como o Bentner Eu acho que o Bentner Eu vou ver depois Verificar Isso depois Olha só Belo passe no meio Chegou Tira Boa zaga Aí sim Cai cedo Cai cedo Não cai cedo não Fio Cai tarde Lá vem Collins Pra fazer o primeiro gol Do jogo Collins Pra Raymond A bola sobrou Na trave É gol Gol É da Raymond Elevem O time Comandado Por Rafael Olha só Que belo Belo lançamento Ele se não me engano Foi do Caicedo A bola sobrou Para Collins Na segunda tentativa Ele marcou Camisa número 8 Boa E agora E agora o Raymond Tem um E aí Raymond Tem um E ali O outro time Que eu nem vi o nome Parece que o nome Mal complicado Tem zero O Drash Na 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 Lá vem Janiver Cruzamento No segundo No segundo pau A bola sobrou No meio A bola sobrou No meio Bateu Defendeu Oh seu juiz Oh seu juiz Uma bola ali Sobrada no meio O jogador Chegou por trás Me empurrando O cara não me deu nada Beleza É o senhor chegou ali Cruzamento O toque A bola sobrou Não Tirada errada Boa Isso Blarude Blarude Uh Tome meu filho Quebra as costas Belo Lançamento Para Nossa Rock Gol Rock Gol Beleza Lá vem aí Vamos falar o Dude ali O nome do time Ali em cima Vamos falar Dude Melhor de falar Melhor de Não chamar o time Deles Olha só Buu Iago Iago Nome de japonês Sei lá Blarude Caicedo Fez um Nossa Caicedo vai ser Vai ser a lenda Do meu time aqui Porque ele tá muito bom Cai cedo Fera Ih Waters Olha só Belo Passa ele agora Olha só Vai fazer o gol Ih Driblou Vai fazer Gol Kavanagh Aqui o nome dele Zoou ainda Na frente do goleiro Zoou Chegou ali na frente do goleiro Vem pra lá Vem pra lá Pra cá Pra cá Vem Driblou ali Fiz uma ginga de corpo Ih E passou a bola Passou o pé em cima da bola E tocou na saída Dudley Rovers É o nome do time Que já vai perdendo por 2 Fazer aqui Para o ômega Para o ômega Na verdade é a Raymond Mas quem tá comandando É o ômega Rafael Lá vem aí Olha só Boa Waters Nossa São várias águas Tá ligado Waters Water E o Water Não Water E Waters Né Águas E lá vem Lé Olha Nossa Onde que eu fui Agora ele quebrou minhas costas Chegou ali E lance Confuso A bola tocou No meio das águas Atirou E blá Com muita categoria Tocou para as águas Águas Olha só Belo Passa pra Kavanagh Kavanagh não chegou Que triste Lá vem Blarud Blarud Esse é a lenda É o mito Blarud Tá jogando muito bem Nossa Passa feio Lá vem ele Lé É Lé né Não é Lí Ih Lá vem Ele vai cruzar Não vai cruzar Cruzou Entra Puxou pro meio Tirou Boa Lá vem águas Águas Tocou pra Collins Phil Collins Olha só Ih Tocou ali no meio Hum Cai cedo Vai cai cedo Vai cai cedo Ah mito Que que é isso mito Cai cedo Tá um jogo bem bacana aqui Bem legal aqui na ômega dos guias Pra vocês conferirem A estreia do Ultimate Team Acho que vocês já estão sentindo o clima Vai ser jogo Pauleira Todo Todo instante aí Ele vai cai cedo O mito Cai cedo Vai bater pro gol Cai cedo Pela defesa Do goleiro Que que é isso Cai cedo Olha só O mito Tá parecendo o Valderrama E vela É da Colômbia né É o discípulo de Valderrama Aronovic Quando vai tá na área O toque Pra fora Embaixo da trave O cara conseguiu cabecear por cima Isso é só no primeiro tempo hein galera Só no primeiro tempo Ih Chegou bem Blarud Esse é o cara do time Agora vem aqui Vem aqui Uou Meu Deus do céu Puxou aqui Oh meu Deus Blarud Foi travado ali Mas deu uma ginga Bonita ali no meio Agora chegou Iago Bem Iago Chegou legal ali Blarud Belo passe nas costas Janvier Janvier Cruzamento Janvier Olha só Aqui vai chegar Não chegou pra ninguém Vem cai Cai cedo Cai cedo Hoje ele vai cair tarde Beleza Olha só Belo lance Ali Iago Foi tocando a frente Chegou na cara Do gol Bateu Defendeu O goleiro Mão sobrou Gol De Isla Isla O chileiro Da Juventus Marcou o gol De desconto Do Do É Dudley Do Dudley Rovers Tá então Dois Aqui para o Raymond Um para o Dudley Rovers Primeiro É o segundo jogo Primeiro já foi Vocês não conferiram Cai cedo Sai na cara do gol Cai cedo Cai cedo Não pode perder o gol Assim Cai cedo Assim mesmo Você vai cair cedo Você tem que cair tarde Prevalecer É o goleiro Iago E apita o juiz Final do primeiro tempo Jogaço aqui Tá aí Olha só O primeiro gol Do Collins Phil Collins You'll be My heart And I'll know If I'm I'll be Bantner Da Dinamarca E Aidner Esse daí é do time dele Tem que narrar do meu time Waters Lá vem Águas Águas perdeu Congelaram as águas Lá vem ali Collins Phil Collins Tocou no meio Saiu Kavanagh Kavanagh Perdeu o controle da bola Perdeu o domínio Perdeu tudo ali Cortou Atrás Boa 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 jogada Vamos lá Kaisi Bela bola Pra Kavanagh Tá aí pedido Pedido Kavanagh Iago Bozão Bozão Isla Chileno ali Belo passe em cima Olha só Chegou na cara do gol Pra fora O Morales Olha só que belo lance Chegou ali Dominou no peito Com estilo Bateu de primeira bola Passou pra fora É É meus amigos Parece que o time Do Doodle Ih Cai cedo Omito Cai cedo Hum Cai cedo Tinha que ter cortado Pro lado Cai cedo Já vem chamando Atenção aí Dos Dos olheiros Do Do Manchester United Ih Ferrou agora Corre zaga Boa Zaga Isso aí Bem time O time Tá indo bem Belo lance ali em cima Ih Chamou ali Vai cortar Que belo gol Defendeu o goleiro Belo Goleiro salvou E agora Hum Mal Esse Ih Bom Bom Agora sim Olha a trama Dos jogadores da Raymond Ih Lá vem Cai cedo Cai cedo Cortou pro meio Cortou pro outro Cai cedo Entrou nada Vai fazer o golaço Defendeu o goleiro Esse é o cai cedo Discípulo de Valderrama Opa Morales Já fez um gol Chegou ali na cara do gol Vai bater Deferiu o nosso goleirão Nem sei o nome dele Coitado Tem que saber o nome dele Pra narrar aqui Na narração da rede ômega Sifu Nossa O nome dos jogadores do cara É tudo estranho Vai É o Nem vi o nome do cara Eu tenho preguiça de ler É gigante Um texto o nome do cara Ih Agner Parece que o time deles Pegou mais confiança No segundo tempo Chegou na linha de fundo Passou Nas costas Não dá né cara Agora sim Bom lance Cai cedo Vai ser lançado Cai cedo Para fazer Hum Tem velocidade Cai cedo Tem que treinar mais Boa Boa retomada ali Chegou Quase Alguém aí Bentner Gigante Tocou ali Faz falta Boa Olha a categoria do cara Olha a categoria do cara Ride Passa de bicicleta Nossa Que feia essa jogada Cai cedo Tá no meio Ih Cai cedo Puxa o podo Puxa o podo Cai cedo Hum Quase o Cai cedo Chegou ali Fez uma grande jogada Cai cedo Colombiano Colombiano Aê Boa Me antecipei ali Cilinderman É o nome do cara Cilinderman O nosso goleiro Vamos dar aqui um balão Para frente Ih Cai cedo Cai cedo No lance Ih Cai cedo Tá impedido Você saiu cedo Né Não saiu tarde É Saiu tarde do impedimento Boa Vamos ver aqui Jane Cai cedo Cadê o Cai cedo Cai cedo tem que marcar Cai cedo Lançado na cara do gol Cai cedo Defendeu o goleiro Cai cedo Cai cedo Quase fez o gol Olha só Cai cedo Chegou ali Acho que eu falei já mil vezes o nome de Cai cedo Mas ele é um mito Ele merece Já começou ali Fazendo a história na Reim O cruzamento na área Olha só o Cai cedo Era o Cai cedo Era Parece que era Tinha o cabelinho ali maroto Cabelinho do Ney Paraíba E Boa bola Arnotovic Arnotovic cruzamento na área A bola quase sobra Vai para o Cai cedo A bola procura o craque Craque de 75 De pontuação geral E Agora ferrou É o Lê Não o Lê é o do meu time Eu acho Nossa O cara carregou Bateu para o gol Boa Schillenderman Boa No meio aí É perigoso Mas de boa Tem segurança Cai cedo Meteu uma pelota ali Por cima Vai fazer o gol E chegou na cara do gol Bateu Não bateu ainda Sifu Boa Ah não Não posso tomar o gol agora Posso tomar o gol agora Ih Tirou Saiu Schillenderman Beleza 90 minutos Já se passaram Cai cedo Está devendo o gol Cai cedo Ih cai cedo Vai devolver Vai Vamos lá Cai cedo Olha só Belo passe Uh Cai cedo foi lá Para frente De novo Ele saiu cedo Vai apitar o juiz Só cadenciando aqui o jogo Apita o juiz Final do jogo Aqui no estádio Dudley Rovers 1 Waymo 11 Tem 2 Grande Partida de Cai cedo Cai cedo O nome do time O nome de Raymond Eleven E o melhor do jogo Foi Schillenderman É Schillenderman Não É Schillenderman É Schillenderman E é isso aí galera Valeu por terem conferido O vídeo de hoje aqui Eu vou acumulando Mais coins Mais moedas aqui Para comprar Jogadores que vocês Podem me ajudar A escolher Basta deixar no campo Dos comentários Não esqueça também De sugerir aí Uma liga Se você quiser Que eu monte Um time De uma liga Específica Não esqueça De se inscrever No meu canal Para receber Os próximos vídeos De Ultimate Team No FIFA 14 Também Não se esqueça De visitar PSN Games DF Que foi Da onde surgiu Esse FIFA 14 Lá você pode Comprar outros Como este Lá também tem Pro Evolution Soccer 2014 Se você curte Tem GTA 5 Tem vários outros Games Bacana Se você quiser Comprar jogos Para Playstation 3 Mídia digital O link Estará na descrição Do vídeo Assim como Também o link Para o Twitter Do canal E a página Do Facebook Beleza galera Então é isso aí Valeu Não deixe de deixar O seu like O seu favorito Para me ajudar Beleza galera Então é isso aí Valeu Até a próxima E fui E Tchau, tchau.